Estou aqui com o doutor Arnon Osni, que já foi delegado lá em Paranaíta, doutor? Exatamente, até a pessoa que vocês mostraram ali já conheço lá da cidade também. Conhece ele? É mesmo, o Ediel. O Ediel, colega nosso lá. O senhor foi delegado lá quando? Eu assumi o cargo de delegado em 2012, né, a minha primeira lotação foi a cidade de Paranaíta, fui delegado titular lá da delegacia até maio de 2014, né, quando fomos removidos para Foconé. E posteriormente a gente assumiu a diretoria de administração sistêmica DETRAN ao final de 2014 e início de 2015. Agora, presidente, o novo presidente do DETRAN, né, o delegado Osni, o novo presidente do DETRAN, nós tínhamos um delegado lá antes do senhor, que agora virou secretário de segurança, né, o doutor Roger, e agora um novo delegado para presidir o DETRAN. O DETRAN é um caso de polícia, doutor? Como é que está hoje o nosso departamento de trânsito? Luiz, tinha a filosofia do governador, né, de colocar em locais gestores estratégicos, o doutor Roger, que até então estava presidindo a autarquia, foi convidado para essa tarefa, aceitou e montou a equipe. Eu fazia parte dessa equipe desde o início da gestão lá do doutor Roger. O que é que está acontecendo? 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 O que é que está acontecendo?